Música Estamos aqui agora fazendo um passeio de ônibus na nova avenida suburbana, avenida que foi inteiramente requalificada. A prefeitura investiu nada mais nada menos que 30 milhões de reais. Implantamos aqui a maior ciclovia linear contínua da cidade. São 14 quilômetros que vão do Lobato a São Tomé de Paripe. O asfalto foi inteiramente recuperado. Temos a iluminação em LED, que é a mais moderna do Brasil. Nove pontos foram tratados para melhorar a situação do trânsito. Essa é uma obra, sobretudo, de mobilidade, que vai dar mais qualidade de vida para quem mora no subúrbio, porque as pessoas vão passar menos tempo dentro do ônibus para terem que chegar até o trabalho ou voltarem para casa. Além disso, é uma obra também que valoriza a vida saudável, porque aqui a bicicleta vai passar a ser um meio de locomoção e também um meio de lazer. Estamos muito felizes com o resultado da obra. Eu aproveito para convidar a toda a galera de Salvador para vir conhecer a nova avenida suburbana. Tchau. 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 Tchau.